Olá, seja bem-vindo, muito prazer, meu nome é Victor Palandre e trabalho com conteúdo há 8 anos. Comecei com blogs, avancei como redator freelancer, até que abri a minha agência de conteúdo aos 18 anos. Já vendi mais de 60 mil textos para negócios dos mais diversos segmentos. Produtos do Hotmart, Monetize e Eduz, Nutrição, Marketing, Ganhar Dinheiro, Tecnologia, Carros, Colchões, Relacionamento, Comunicação, Serviços Governamentais, Decoração, Turismo, Games, Nicho de Estudantes, Idiomas, Importação, Leilão, Música, Política, Concursos, Emprego, Empreendedorismo, Fotografia, Direito, Wordpress, Contabilidade, Investimentos e muitos, muitos outros. A receita para o sucesso da agência foi a busca constante e incessante por evolução. Veja aqui, estamos sempre buscando fazer networking, conversar com especialistas nos mais diversos segmentos. Também já dei palestra sobre copywriting na Universidade Mackenzie, ali próximo à Avenida Paulista. Já dei palestra em eventos também, como neste exemplo do Conversão Brasil. Já busquei informação lá fora, como no High Performance Academy e no Traffic and Conversion Summit com o Ryan Dice. E além disso, eu sempre entrei em campo, já tive mais de 50 blogs, lancei mais de 20 cursos, fui top afiliado em diversos lançamentos e essa é a experiência que eu coloco em jogo em cada texto produzido pela agência Palandre. No entanto, sem a colaboração de toda a equipe, nada disso poderia ser alcançado. Eu quero que você sinta como é trabalhar ao nosso lado. Você precisa de tranquilidade, deixando o conteúdo nas mãos de quem você possa confiar. Você precisa vender, deixando o conteúdo nas mãos de quem entende de marketing e persuasão. Você precisa de visitas, deixando os textos na mão de quem sabe otimizar. Você precisa de tempo livre, deixando a produção, a revisão e a otimização com especialistas. Você precisa das parcerias certas com profissionais íntegros. Por isso, quero te fazer um convite muito especial. Caso esteja receoso ou até achando tudo bom demais para ser verdade, quero que você usufrua da experiência Palandre, adquirindo o seu primeiro artigo conosco por apenas R$ 10. Clicando no botão abaixo, você poderá realizar a compra e não há letras miúdas. Mesmo pagando apenas R$ 10, você terá em mãos o melhor que eu e todos da equipe podemos fazer. A razão é simples, você não precisa acreditar em todos os depoimentos ou em tudo que eu venho dizendo. Eu quero que você realmente saiba como é e veja com seus próprios olhos a qualidade do serviço. A experiência Palandre não serve apenas para ser vista e admirada. Não, não. É para ser sentida. Então, venha conosco. Clique no botão e adquira o seu primeiro artigo. Ele terá 500 palavras e será entregue a você em até 10 dias. Além disso, você pode informar o título ou tema do texto para ele sair exatamente como você quer. Texto original, exclusivo e 100% seu. Você finalmente saberá como é trabalhar ao nosso lado para o sucesso do seu negócio. Estou lhe esperando para juntos fazermos mais. Um grande abraço de toda a nossa equipe. Tchau, tchau.